A CIDADE NO BRASIL Nem o nosso desânimo nos separa do amor de Deus. Aliás, o contrário, né? Posso ousar dizer que nos aproxima? Eu sei que é perigoso, porque muita gente vai querer ficar tristonho. Mas, na verdade, a palavra diz que ele está perto. Ele está perto daquele que sofre. Ele escuta o clamor. Bendito Deus! Nós temos visto, eu tenho visto tanta coisa. Hoje mesmo eu estava assistindo um programa que mostrava a situação só de pessoas que sofreram. Continua com ela aí. Sabe, mineiro, o programa mostrou uma pessoa que estava lá no Afeganistão, que passou na guerra. Que os pais foram queimados. O programa mostrou um jovem que nasceu num campo de concentração da Coreia do Norte. nasceu escravo, os amigos eram escravo, os amigos eram escravos e a família era escrava. E ninguém podia sair de lá e dizer no programa que eles não podiam ter esperança, que eles não podiam sonhar. que eles não podiam imaginar um mundo melhor. E eu bendigo ao Senhor, Deus, porque nós vemos uma porta que Deus abre. Às vezes a pessoa sai sozinha. Eu entendo. Ao lado dela, alguém vacila e se atrapalha e acaba sendo preso de novo ou perdendo a vida. E aquela pessoa que, de repente, tem aquela carga misteriosa de coragem, de vida, reage. E esse rapaz mesmo, hoje vive num país livre, e ele dizia no programa, Eu tive que aprender o que é viver, eu não sabia o que é ser feliz. Ele dizia assim, eu não sabia o que era sonhar. E hoje o programa mostrava ele recém casado, uma mulher grávida, e a vida se refazendo. E hoje, bendito Deus, que de uma forma ou de outra faz a vida chegar. Quem é a vida? Quem é o caminho à verdade e à vida? A vida chega, Deus chega. Eu me lembro daquele cardeal também, acho que era sul-coreano, né? Tô tentando me lembrar o nome dele. Que escreveu aquele livro dos cinco pães e dois peixes. Vantuan, que no campo de concentração ele celebrava a missa de cor com uma gota de vinho na palma da mão e um pedacinho de miolo de pão. Escondido, de bruço, num cantinho da cela ele celebrava e orava a Deus. E a gente, eu penso mesmo com emoção, né? Nas mães, nas noites de abandono, de solidão. Pessoas que no meio de uma doença não tem como pagar um médico, não tem aonde recorrer. Uma vez, quando a minha esposa enfrentava um câncer, eu fui num evento lá em Belém. Naquele evento, eu fiquei marcado porque uma senhora me abraçou. Posso te dar um abraço? Falei, me dê. Ela me deu um abraço e ela falou no meu ouvido. Eu estou enfrentando um câncer como a sua esposa. Só que eu não tenho médico, nem dinheiro, nem plano de saúde. Eu estou nas mãos de Deus. Então, eu fico pensando nesse Pai. Nós ficamos pensando em Ti, Senhor. Que não nos abandonas. Que não vais embora. Que não desistes. Pelo contrário, né? A hora da solidão, quando está você e o problema, você e a dor, só você e a situação. Deus chega. O momento de salvação lindo. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar desse Deus. Nada pode nos separar. Quando estamos ali no meio daquela situação, o Senhor chega. E são as melhores visitas de Deus. As melhores visitas de Deus não são no louvor. As melhores visitas de Deus não são na ressurreição, no glória. As melhores visitas de Deus. Pode ser que a gente nem queira recebê-Lo aí. Que a gente não quer passar pelo vale da sombra da morte. Mas as melhores visitas do Senhor são nesses momentos onde nos fazemos pequenos. a situação e a sua incapacidade de enfrentar. A sua inabilidade. Acabou-se. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Você não tem força. Você não tem recurso. Você não tem... Não tem mais o que fazer. Quem pode nos separar do Teu amor, meu Deus? Aliás, obrigado pelo Teu amor, Jesus. Amor que não se separa. Amor que não se afasta. Amor que não vai embora. Amor que não nos abandona. Amor que não desiste nunca. Quem pode nos separar do Teu amor, meu Deus? Obrigado. Obrigado, Senhor. Por mais que queiram nos enganar com games, programas, brinquedos modernos, tecnologia, internet, por mais que o mundo queira nos envolver, nos arrastar, nos afastar, todos nós temos o nosso momento de solidão, de inabilidade, de pobreza. de necessidade de ajuda. Mais cedo ou mais tarde, eu ou você, você ou eu, estaremos num momento precisando de uma mão, de uma graça, de um socorro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esses momentos nunca cessam. Obrigado, Senhor, porque nunca, nunca nos abandonas. Obrigado, Senhor, porque todos nós teremos momentos assim. Diante da situação, diante de Ti. Diante de Ti, diante da situação. Sozinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa hora Tu vens nos falar. Obrigado, Senhor, porque nessa hora o Teu anjo vem nos visitar. Obrigado, Senhor, porque nessa hora o céu todo debruça sobre a nossa situação, pedindo por nós. Os santos, os santos, os anjos, os vencedores das batalhas, clamam por nós que ainda estamos batalhando. Que mistério lindo. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia não cessa, não para, não se interrompe, não acaba. Obrigado, Senhor. Não há prediletos na Sua misericórdia. Não há exclusivos na Tua misericórdia. Não há especiais na Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Eu tenho direito à misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia para mim. O Senhor Jesus tem misericórdia para mim. Para minha vida. Para mim. Canta mais uma vez, meu irmão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão. E nenhuma das criaturas, nem a condenação. A gente aprendeu agora, de repente. Por que será? Nem a vida, nem a morte, nem tampouco a perseguição. O futuro e a opressão, nem o futuro e a opressão. Nem alturas ou abismos, nem tampouco a perseguição. Nem a angústia, a dor ou fome, nem a tribulação. Mas quem? Quem nos separará? Eu pergunto quem? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem poderá? Quem vai nos separar? Vamos lá! Se Ele é por nós, quem será? Quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será do amor de Cristo? Quem será do amor de Cristo? Quem nos separará do amor? O Evangelho do Senhor está em Lucas 5. E aí, no Pelo do Senhor, se apresenta a história da getupência. E o tempo, Jesus estando um dia à margem do Lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dEle para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as suas redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco de terra e sentado ensinava na barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago, lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Feito isto, apanharam peixes de tanta quantidade, em tamanha quantidade, que a rede rompia. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar, eles vieram e encheram ambas as barcas, de um modo que quase iam ao fundo. Eita fartura, hein? Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Esse é Pedro, hein? É o cara. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados, eu gosto dessa palavra, assombrado, por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus lhes disse, não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas, deixaram tudo. Deixaram os peixes tudo lá, pai? Tão assombrado que ficou. E seguiram a palavra da salvação, agora eu vou assombrado. Na hora da solidão e da visita de Deus, ela é assim, né? Ela é transbordante. Eu nem vou dizer que ela seja maior que as outras visitas. Mas a nossa condição de alma, nossa situação, nos leva a ver essa visita de uma forma mais brilhante, reluzente, grandiosa, marcante, inigualável. A nossa fragilidade faz o grande de Deus. É. Deus chega e a gente está tão pequeno. Que ele vem. Tão titica. Tão nada. Tão zero esquerda. Nossa. Que ele chega e você fala, mas aqui, nessa hora, nesse meu nada, vem você o tudo. Aí assusta. Assusta. Talvez a gente seja nem perdo até ali. Senhor, retira-te daqui. Nossa, Senhor. Que coisa linda, né? Lindo. Retira-te, Senhor. Retira-te de mim. Que sou um pecador. Eu sou um homem que não sou digno disso. Dá-nos essa graça, Senhor. De vivermos essa visita Tua. Nessa hora, Senhor Jesus, eu peço por aqueles que estão precisando ser visitados. Nessa hora, Senhor, eu peço por aqueles que se sentem fragilizados. Eu peço por esses homens e mulheres arrependidos. homens e mulheres sofridos. Situações de peco sem sair. De nó cego. De tamanha fragilidade que se torna impossível uma reação. Visita, Senhor, esses irmãos que agora rezam conosco e que precisam tanto e querem tanto e pedem tanto. Derrama sobre eles a Tua paz. Derrama sobre cada um de nós a Tua misericórdia. O Teu amor. Abre os nossos olhos, Senhor. Cura-nos. Salva-nos. Liberta-nos. Tu és o Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor Deus. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és aquele que tiras o mal, o pecado, a morte do mundo. Tu és o Poderoso. O Cristo, o ungido e enviado. Retira de nós, Senhor. Todo esse lixo que se acumulou no nosso dia a dia. Tende misericórdia de nós, Senhor. Glória a Ti, Senhor meu Deus. Música Música Música